Dance Dance nesse swing Quero que você balance Mexe gostoso, entre nesse vai e vem E a noite inteira danço com você, meu bem Meu bem, meu bem Dance nesse swing Quero que você balance Mexe gostoso, entre nesse vai e vem E a noite inteira danço com você, meu bem Vem dançar Vem dançar Entre nesse swing É no swing, é no swing Quero ritmar Vem dançar Entre nesse swing Vem dançar Entre nesse swing É no swing, é no swing Quero ritmar Dance nesse swing Quero que você balance Vem dançar Vem dançar Vem dançar Entre nesse swing, é no swing Quero ritmar Vem dançar Entre nesse swing Vem dançar Entre nesse swing, é no swing Quero ritmar Vem dançar Meu bem, meu bem... Dance, nesse swing Quero que você balance Mexe gostoso Entre nesse vai e vem E a noite inteira Danço com você, meu bem Meu bem, meu bem... Dance, nesse swing Quero que você balance Mexe gostoso Entre nesse vai e vem E a noite inteira Danço com você, meu bem Meu bem, meu bem Nasci nesse swing Quero que você balance